Eu Samba Eu posso cantar de novo Eu fui pedir, aumenta o patrão Fui piorar minha acentuação O meu nome foi pra lista na mesma hora Dos que iam ser mandado embora Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu sou a flor que o vento jogou no chão Mas ficou um galho pra outra flor brotar As minhas folhas o vento pode levar Mas o meu perfume fica boiando no ar Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu Samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo 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 Tem um pássaro uma vada Tem o bico volteado que nem gavião Cárcara quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cárcara Vai fazer sua caçada Cárcara come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cárcara mesmo assim não passa fome Os corregos que nascem na bachada Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Cárcara é mavada, é falentão É a guerra de lá do meu sertão Os corregos novinho não pode andar Ele puxa no imbigo e tem mata Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Cárcara Cárcara Em 1950 Cárcara 10% da população do Piauí Vivia fora sua terra natal Cárcara 13% do Ceará Cárcara 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 Pimenta era da brava, danou-se pra arder Ela chorava, se maldizia Se eu soubesse desse pé, meu não comia Ai, 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 seu malaguia Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra ganar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá fazendo uma rileira Depois houve arrasta-pé Forró, pra mim esquentando O samponeiro, então me disse Tem gente aí que tá pensando só no santo Procurei pra ver quem era Pois não era a venta que já estava reclamando Ai, 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 seu malaguia Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra ganar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá fazendo uma rileira Ai, 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 você disse que não ardia Ai, ai, eu gostei Gostei, gostei, gostei Mas tô com o seu peso pegando o fogo Ai, ai, seu malaguia Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra ganar Ai, ai, ainda me dando uma agonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, 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 mas tá fazendo uma agonia Ai, 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 seu malaguia Ai, ai, você disse que não ardia Ai, 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 tá ardendo pra ganar Seu moço quer saber Eu vou contar num baian Minha história pra o senhor Seu moço preste atenção Eu vendia pirulito Arros doce mungunzar Enquanto eu ia vender doce Meus colegas iam estudar A minha mãe tão pobrezinha Não podia me educar Quando era de noitinha A menina ia brincar Vixe, como eu tinha inveja De ver os és em conta O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar Hoje todos são doutor Eu continuo João Ninguem Pois quem nasce pra pataca Nunca pode se vim tem Vê meus amigos doutor Basta pra me sentir bem Mas todos eles quando ouve Um baiãozinho que eu fiz Ficam tudo satisfeito Bate palma e pé de bis E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz Mas o negócio não é bem eu É Mané, Pedro e Romã Que também foi meu colega Que continua no sertão Não puderam estudar E nem sabe fazer baião Não puderam estudar E nem sabe fazer baião Não puderam estudar E nem sabe fazer baião Não puderam estudar Eu vi a lavadeira pedindo sol E o lavrador pra chover Os dois com a mesma razão Todos precisam viver Os dois com a mesma razão Todos precisam viver Eu vi a lavadeira pedindo sol E o lavrador pra chover Os dois com a mesma razão Todos precisam viver Os dois com a mesma razão Todos precisam viver Ou se eu vi o lavrador Com o joelho no chão O pranto banhando o rosto Seu filho pedindo pão O gado todo morrendo Plama vira no torrão Dizendo Deus poderoso Passa chover no sertão Dizendo Deus poderoso Passa chover no sertão Nessa hora eu queria Ter força e ter força e ter poder Pra acabar com a miséria Fazer no sertão chover Dizendo Deus poderoso Dizendo Deus poderoso Os dois com a mesma razão Dizendo Deus poderoso Todos precisam viver Os dois com a mesma razão Todos precisam viver Depois vi a lavadeira Solucendo a reclamar Diz dias que não faz sol Pra minha roupa secar Se não entrego a roupa toda Todo não vai me pagar Se amanhã não fizer sol Ai meu Deus o que será Se amanhã não fizer sol Ai meu Deus o que será Aí eu vi Que Deus é toda perfeição O que eu pensei ainda há pouco Agora peço perdão Só uma força divina Contorna a situação Um povo quer em inverno Outro quer em no verão Pisa na flor Pisa na flor Pisa na flor Pisa na flor Não matata meu amor Pisa na flor Pisa na flor Pisa na flor Não matata meu amor Um dia desse eu fui da sala em pedreiras Na rua da agolada eu gostei da brincadeira Tive a caixanga, era o tocador Mas só tocava pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Eu vi menina que nem tinha doceano Agarrar seu pata, vem sair da sala Satisfeito em dizendo meu amor Ai, não é gostoso, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor De madrugada, zeca caixanga Se é o dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Que eu também quero pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Mas o gozado é que as meninas que dançaram Quando chegaram em casa, todas elas apanharam A mágica novinha foi pergunta pra vovô Se é pecado, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não toca do meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, 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 p Fica logo assim de jeito pra peixe comprar, peixe assim me reta o quilo, ninguém quer pagar. E todos querem peixe bonito, no preço do fiscal, que nunca enfrentou temporal. Mas ele enfrenta tudo, porque tem Zezinho, filho de estimação, que quer aprender a ler. Ver o Cristo dando é seu maior prazer, é a razão de ir pro mar. Sem medo de morrer, pra um pescador, Zé não sei. Nunca temeu ao mar, mas sempre respeitou, pro viver sempre no mar ele tem amor. Tem orgulho do que é, mas o que ele não quer, é que seu filho pra viver. Tenha que enfrentar o mar, tenha que vencer, pescador. Pescador 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 Amém. Seu Zé Paraíba, seu Zé das Crianças, foi pro Paraná cheio de esperança. Levou a mulher e seus barrigudinhos, Pedro, Joca e Mané, Sivirina, Zéfa e Tonho. No norte do Paraná, todo cívico se enfrentou, batendo inchada no chão, mostrou que tinha valor. Dois anos de bom trabalho, até cavalo comprou. A menina da Crescia, robusta e muito animada, a mulher sempre dizia, ninguém tá com pança inchada. Tudo igualzinha a sulista, de bochechinha rosada. Se nordestino é pesado, é do ofício cavar. É como diz o ditado, corda só quebra no fraco. Deus quando dá a farinha, o diabo vem rasgo o saco. Aquele fogo maldito, que o Paraná quase engole. O Zé brigava com ele, acompanhado da prole. Nós me sei, fique sabendo, que José nunca foi mole. Depois de tudo perdido, o Zé voltou pro ranchinho. Foi conferir os meninos, tava faltando o Toninho. Voltou em cima do rastro, gritando pelo caminho. Cadê Toninho? Cadê Toninho? Responde Toninho? Curicuri madurou, foi é sinal. Que Arapuá já fez mel. Catingueira furorou, lá no sertão, vai cair subagrandel. Caracuá esperando, poricuri madurou, 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 madurou. Quase ninguém tem estudo. Quase ninguém tem estudo. Um ou outro que lá aprendeu bem. Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. Catingueira furorou, vai chover. Catingueira furorou, vai chover, andorinha furorou, vai ter verão. Campeão se cantar é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A campeão se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe, e não teve o prazer de aprender a ler. Curicuri madurou, foi é sinal, que a Arapuá já fez mel. Eu vou contar, seu moço, porque deixei meu sertão. Não foi pro falta de inverno, não foi pra fazer baião. Não foi pro falta de inverno, não foi pra fazer baião. É que todo sertanejo sempre tem essa ilusão. Uma necessidade grande põe nas costas um matrimão. Pensa que cá na cidade não existe exploração. Olha os bens que eu deixei, um roçado de algodão. Encheinho de mandoca, de arroz e de feijão. Mas também só na mulher é que eu não te associo não. Acontece aqui, vi tudo, arranha céu muita grandeza. Foio de ferro voando, remexendo a natureza. Mas o cheirinho do mato verde para mim tem mais beleza. Ai meu Deus, quanta saudade do Lachinha e do Sané. Tudo de ouro, do levinha, João Cristão de Rafaé. Esmagado, Garriginha, são meus amigos de pé. Essa água dos meus sonhos, algum dia vai parar. Um bom filho volta a casa, por isso eu vou voltar. Eu já vi de dado certo, pra aprender tem que apanhar. Graças a Deus que eu tenho, quem me protege no mundo. São José de Ripa, Mãe, Vagem Grande, São Raimundo. São José de Ripa, Mãe, Vagem Grande, São Raimundo. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na inchada. O que eu colho é dividido, com quem não plantou nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão. Mesmo os olhos cheio d'água e com dor no coração. Vou pro rio carrega massa, os pedreiro em construção. Deus até tá ajudando, tá chovendo no sertão. Mas plantar pra dividir, não faço mais isso não. Quer ver? Quer ver eu bater, inchada no chão? Não posso coragem, não satisfação. É só me dar terra pra ver como é. Eu planto feijão, arroz e café. Vai ser bom pra mim e bom pra o doutor. Eu mando feijão, ele manda trator. Vocês vão ver o que é produção, modesta parte. Eu bato no peito, eu sou bom lavrador. Mas plantar pra dividir, não faço mais isso não.